A Chapeuzinho Vermelha A Chapeuzinho Vermelha é uma menina que vai visitar a sua vovó. A sua vovó que mora onde? Longe! A Chapeuzinho Vermelha Esperando a Chapeuzinho Vermelha chegar Quando a Chapeuzinho chegou, o lobo pediu que ela chegasse mais perto. E a Chapeuzinho estranhou porque a voz estava diferente. Então, ela disse Vovó, que orelhas grandes! E o lobo respondeu imitando a voz da vovó É pra te ouvir melhor, minha netinha! E a Chapeuzinho continuou Vovó, que olhos enormes você tem! É pra te ver melhor, minha netinha! Que nariz tão comprido é esse que você tem, vovó? É pra te ouvir melhor, minha netinha! É pra te cheirar, minha netinha! E essa boca tão grande, vovózinha! É pra te comer! É pra te comer! Eu Bennett! Uau?! Então, nessa hora, o lobo... Paca esses doces para a vovózinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo, o mar passeia por perto Muito bom.